Os servidores aposentados de Mandaguaçu foram surpreendidos com a notícia que tiveram o plano de saúde cancelado. Dona Ivanilde era uma das servidoras que pagava pelo plano desde 2010. Eu fiquei sabendo pela boca dos outros. Meu filho, minha nora, ligou para mim e falou, mãe, a mãe sabe que o plano de saúde foi cancelado? Eu falei, não. Ela falou, principalmente dos aposentados, a mãe vai ter que ver isso. De repente a mãe vai lá e a mãe não vai ser atendida. Aí eu peguei e falei, então eu vou ver. Aí eu fiquei sabendo, liguei para a Terezinha e fiquei sabendo que a Terezinha estava entrando em uma turma de gente para entrar. Aí eu entrei, foi isso que eu fiquei sabendo. E eu acho que é errado que eles tiram a gente, a gente não está sabendo de nada. O Humana Saúde notificou o Fundo de Previdência dos Servidores Municipais que rescindirá o contrato e deixará de atender os aposentados. Dona Maria Madalena realizava exames para uma cirurgia no joelho que agora é incerta. Porque se eu for fazer outro plano, outros planos não vão querer a pessoa de idade, é difícil. E vou pagar aí mais de mil reais, como que eu vou tirar? Não vou conseguir pagar. E hoje eu estava na beira de operar o meu joelho. Estava na fila já para operar. O que eu faço agora? O contrato médico hospitalar foi firmado no dia 1º de julho de 2009 e passou a atender 131 pessoas entre servidores aposentados e dependentes que foram desligados sem aviso prévio e deixarão de ser atendidos a partir do dia 6 de fevereiro. Eles tinham que ter notificado a gente como eles foram notificados há mais de 60 dias. E eles não notificou nós. E simplesmente a gente ficou sabendo assim, que não temos mais plano. Então como não temos mais plano? O que a gente é? Nada mais? A gente paga isso aqui há mais de 20 anos. Então o que a prefeitura teria que ter feito, no meu entender? Teria que ter feito uma portabilidade para a gente passar para um outro plano. Os principais problemas que nós identificamos aqui foi principalmente o cancelamento apenas em relação aos aposentados, o que não poderia ter sido feito. A ausência de qualquer notificação. Muitas pessoas estão com tratamento em curso e descobriram indo lá no hospital para marcar uma consulta, para marcar um exame. E foram notificados que a partir do dia 4 de fevereiro não poderão mais fazer nenhum procedimento. Sem nenhuma notificação prévia em relação a isso. E ainda tem várias pessoas que estão com tratamento de doenças graves, pessoas com câncer, pessoas com doenças que poderiam levar até a morte eventualmente. que estão tendo o plano cancelado e não estão tendo nenhum respaldo nem do plano e a prefeitura tem feito pouco para ajudar. O jurídico da prefeitura da cidade e o fundo de previdência analisaram o contrato e verificaram a legalidade da rescisão. Tem uma cláusula no contrato que deixa claro, avisando 30 dias antes, pode ser cancelado, tanto por parte do plano quanto por parte nossa. E há o nosso jurídico estudando legislação e tudo mais, a ANS dá essa prerrogativa para eles. Eles podem fazer isso desde que esteja em contrato e está em contrato. A única coisa que a gente está, a gente ainda está, ainda atrás, revisando o contrato de novo, entrando em contato com eles lá, eu pessoalmente já fui duas vezes lá conversar. Eles, o prazo de cancelamento, que está errado, porque eles me ligaram em dezembro, avisando que havia uma notificação que seria entregue. Só que eles entregaram essa notificação no dia 10 de janeiro, mas começaram a contar o prazo no dia que eles me ligaram. Então, a gente está ainda atrás para reverter isso, para ter mais prazo para os nossos aposentados ir atrás de outro plano, que, assim, até então não tem como reverter. A gente ainda está estudando de alguma maneira, estamos em contato com o plano, já tentamos outros planos para fazer corporativo, também nem propostos os planos não fazem. Então, a gente está, assim, numa situação que não tem o que fazer. A posição da Prefeitura é solidariedade com os aposentados, principalmente um pessoal que contribuíram tanto para o desenvolvimento do município, tanto fizeram. Então, nós estamos aqui a favor deles e querendo que seja reconsiderada essa situação.